Esse daqui é o pivete, esse é o rua, eu sou tipo esparta ru e eles ficam tipo Meu mano, eu faço a sina, então cê pode crer meu chapa, que cês rima e a rima declina Meu mano, eu vou fazendo essa parada, porque cê sabe bem meu chapa, eu sigo nessa improvisada Aí parceiro, aqui é o beco, então cê pode ir pra hoje e eu mudo o seu vulgo pra esqueleto É tipo assim, ó, ó, então vamos lá, assim O cara aqui quer citar um ciúme, então pode ir pra Aí gordão, nessa daqui eu vou ter que indagar Eu vou tipo o planeta dos macacos na improvisação Esses caras são bons? Não, então Eu chego aqui nessa sessão, aí pivete Por favor, dente representar no bumbi e no clepe Porque aqui eu sou mais cabreiro Se você não representar, eu juto sua bunda até o Rio de Janeiro É, que planeta dos macacos é mesmo uma ideia foda Tá escrito jump, então pula pra fora, desça a roda Você aqui só me faz rir, mano, hoje eu te extermino, mano Cê só faz sorrir, mas é que cê desce no conceito Eu vejo a sua tatuagem de equilíbrio e é o símbolo de direito Bagulho é sério mesmo e é verso inteligente Hoje a sua prisão é o argumento, eu detono na sua mente Pode crer, a sua mente entra em pane A boquinha de lado parece que esse cuzão teve derrame E quando eu faço essa parada aí, cuzão Meu mano, aqui é o King Kong, o vulgo macacão É tipo assim, é vulgo com macacão Aqui na improvisação teve um derrame Eu derramo os dois na improvisação Porque eu chego aqui e faço na roda Eu mostro pra esses bosta que mais o freestyle que é da hora Aí, cê sabe o que que eu fico estressado? Na moral, é o cara me criticar numa roda de rap Porque eu não sigo um perfil global E aí, cê sabe o que que é da goiaba branca, cê sabe o que? E aí faz a semifinal e decide quem vai pra final, certo? Pela ordem de quem começou Barulho para Gordão Barulho para Juan Barulho para Pivete É por vocês, Juan tá fora, Pivete e Gordão faz a semifinal Faz muito barulho que foi pesado